Bom, e depois de muitas tentativas, a Prefeitura de Goiânia finalmente conseguiu limpar um lote no setor Pedro Ludovico. Há anos o lugar estava tomado por entulho e materiais recicláveis. Para isso, a Prefeitura teve que entrar com um pedido na Justiça. Danila, que história é essa? Pois é, Michele, nós até mostramos algumas vezes aqui no TBC1, né, essa família que mora lá na terceira radial, no setor Pedro Ludovico, que acumulava muito lixo e material reciclável. E aí estava incomodando bastante os vizinhos lá da região, lá tem alguns comércios, tem também casas, e o pessoal se sentia incomodado ali porque eles não armazenavam esse material da forma correta, isso acabava juntando muito insetos, ratos, baratas, e também todo aquele risco, né, no período chuvoso, acumular água e proliferar aí o Aedes aegypti, e acabar causando dengue, zika, chikungunya, aquilo tudo que esse mosquitinho traz. Inclusive, o número de casos de dengue lá era grande na região, tinham vários relatos de moradores que sempre, todo ano, acabavam sendo atingidos aí pelo tal do mosquitinho, e eles relacionavam tudo isso a essa quantidade de lixo que ficava acumulado. A prefeitura de Goiânia foi lá no local e autuou esses moradores por pelo menos seis vezes, mas nada adiantou, eles não deixavam realmente a prefeitura retirar todo esse material. Aí o que a prefeitura fez? Entrou na justiça para conseguir aí o direito de fazer a limpeza compulsória. Então, eles conseguiram esse direito e hoje pela manhã foi feita essa limpeza, foram retirados de lá pelo menos 20 caminhões de lixo e de material reciclável que foram levados aí para o aterro sanitário de Goiânia. O pessoal da vigilância sanitária informou que fez tudo o que podia lá, inclusive ofereceu até um acompanhamento psicológico para esses moradores, para eles poderem realmente desapegar de todo esse material, tratar essa vontade que eles tinham de acumular tudo isso, só que eles não aceitaram esse acompanhamento e realmente não liberavam o local causando todo esse risco. Mas agora, problema resolvido, Michele. Que bom, e realmente, Danila, precisa de acompanhamento porque esse negócio de acúmulo de lixo é uma doença, né? Há alguns anos, assim, já tem um bom tempo, não vou me lembrar a data exatamente, a gente chegou a mostrar aqui na TBC um outro episódio desse que foram, tipo, mais de 40 caminhões de lixo retirados do local. Obrigada pelas informações, minha querida.